Porque a ideia que nós estamos propondo é unir todas as categorias, unir todos os movimentos sociais, todas as centrais sindicais. Por isso eu queria chamar agora aquele companheiro que vai representar com muito bem, tenho orgulho de ser companheiro, tantos anos desse companheiro, companheira Milton Assis, representando a CSP com lutas. É com você, meu companheiro. Boa tarde. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras presentes nesse belíssimo ato. Queria saudar aqui todos os participantes, saudar também meu camarada, colega de muitas lutas, o companheiro Germínio, que hoje é aposentado da Petrobras, mas é meu colega na Rede Municipal de Educação de Salvador, professor, estamos juntos aí nessa luta por todos os lados. Muita luta, não é, Germínio? Exatamente, meu querido. Um grande abraço para você. Queria saudar todos os outros participantes aí na sua figura. Agradecer também ao convite aí do companheiro Marquinhos, o Marcos André. Me chamo assim porque Marcos André a gente conheceu ainda muito jovem, se organizando através do grupo de jovens da igreja, lá em plataforma, na luta com a gente. Ajudou no processo de fundação do PT, né? Então, eu acho que é essa história que ele traz aqui e que sempre pregou e construiu junto conosco na tentativa de construir um mundo cada vez melhor para todas as pessoas. E é nesse sentido que nós, da CSP, aqui nos juntamos a essa luta. Nós queremos dizer que a nossa compreensão é que o capital esgotou a sua perspectiva civilizatória, ou seja, o capital já não pensa mais numa perspectiva inclusiva, não existe mais possibilidade, até porque o nível de concentração de riquezas hoje, patrocinado pelo capital, e unir as contrárias e as desigualdades promovidas por essa perspectiva de concentração de riqueza, coloca para a gente que o capital quer se livrar de uma parte da humanidade que ele não dá mais conta, e que nós estamos compreendendo que isso faz parte de uma necropolítica que ela é global, que ficou muito espelhada aí no que foi o governo de Trump nos Estados Unidos, que tem sido o governo Jair Bolsonaro aqui no Brasil, e que nada mais fez do que aprofundar essas lógicas políticas que já haviam sendo colocadas já há algum tempo, quando a classe trabalhadora vai para a defensiva, e isso é importante a gente pensar, nós entramos num processo extremamente defensivo já há algum tempo, pelo processo de restituração que nós enfrentamos, e pelas dificuldades e as fragmentações que nós também tivemos que enfrentar, e não podemos deixar de dizer, e por uma limitação nossa, que já foi dita aqui, de conseguir construir uma alternativa de esquerda para o nosso país, e foi nesse terreno fértil, na nossa avaliação, que é a extrema-direita, agora coloca o seu projeto de radicalização das políticas ultra neoliberais, o que para a gente pode redundar ainda num processo regressivo ainda maior no nosso país. Portanto, nós não temos alternativa, só a única alternativa é unificar o conjunto dos trabalhadores, deixar de lado um pouco as nossas diferenças, compreender as nossas contradições, porque não é só um problema hoje dos petroleiros, hoje é um problema nacional, é um problema de soberania, hoje nós estamos sendo atacados em todas as direções, mas recentemente nós estamos acompanhando, está colocado no Congresso agora, principalmente depois da eleição da mesa do Senado e da mesa da Câmara, a pauta que vai, como é que chama, chancelar o desmonte do Estado brasileiro, sua reconfiguração com a PEC 32. Portanto, nós que também somos servidores públicos hoje, Germínio, nós temos que unificar essa luta. Na Bahia tem um fórum baiano em defesa do serviço público. As centrais não têm conseguido colocar essa pauta de forma contundente, de forma objetiva, levar para a população qual vai ser os riscos do que está sendo implementado através dessa lei. Ou seja, não se trata de acabar privilégio, pelo contrário, se trata de manter privilégio e destruir o serviço público. Então, esse é um elemento importante, abrir o caminho para a privatização e para todo o jogo que a gente conhece do fisiologismo, do clientelismo, das alianças partidárias para assaltar o Estado e o dinheiro público através do processo de privatização. Ou seja, nós precisamos cada vez mais compreender isso. Portanto, a nossa pauta hoje, aprofundada, é que urge com a necessidade de nós unificarmos, não só pela luta contra a pandemia, exigindo a vacina para todos os brasileiros, só dessa forma nós podemos retomar a nossa economia, mas também lutando para garantir que cada trabalhador que está em situação de vulnerabilidade, que os números já passam de mais de 60 milhões, ele possa ter as condições de passar esse período de forma digna, mantendo uma renda mínima para que ele possa se sustentar. Nesse sentido, nós precisamos unificar essas pautas, e ela não é difícil, é a luta contra a vacina, a garantia da renda mínima, que não é necessariamente para retomar o desenvolvimento, mas é para garantir que essas pessoas, em condições de vulnerabilidade, que nós já citamos aqui, que não são poucas, possam ter minimamente as suas vidas garantidas e garantir também a luta contra a entrega do nosso patrimônio público, contra as privatizações e a reforma administrativa do governo Bolsonaro. Esse é o eixo central da nossa luta aqui. Portanto, tudo isso unifica numa única palavra que para mim não tem, numa única palavra de ordem que para mim não tem como nos afastarmos dela. Fora Bolsonaro e Mourão, o já, é isso que nos unifica. E a necessidade da construção de um projeto alternativo para o povo brasileiro, que nós vamos construir nas ruas, nesse debate fraterno que nós estamos fazendo, e com essas iniciativas criativas que os companheiros do movimento em defesa contra as privatizações criadas aqui na Bahia. Parabéns, estamos juntos nessa luta, nós vamos nos inserir no fórum, vamos tentar mobilizar os sindicatos, que nós, que a maioria são de servidores públicos, a se ingressarem nessa luta, e assim a gente construir algo que possa dar resposta a essa situação que nós estamos vivendo nesse momento do nosso país. Valeu, professor Hamilton, um educador popular, um militante. Valeu, meu companheiro. Valeu, meu companheiro.